Escorou o Elkson, enfiada de bola para o Muriqui, tirou do goleiro, olha a chance do primeiro gol, a bola ficou dentro da Elkson! Gol! Elkson! Na enfiada de bola, participação brasileira, o camisa 9, o brasileiro Elkson! Logo a 3 minutos, para a festa do torcedor chinês, o Conca buscou a tabela, movimentação do Muriqui, saiu do goleiro, tocou para o gol, a bola ficou presa ali na trave do Fatih, Elkson acreditou na jogada até o fim! Acreditou na jogada até o fim, o Elkson artilheiro, artilheiro, faro de gol, camisa 9, coloca a equipe chinesa na frente, logo no início do segundo tempo! Uma jogada muito bem feita pelo trio de jogadores, a gente vai ver aí o momento em que a bola entrou, foi bom até a FIFA tirar a nossa dúvida agora, que eu tinha ficado meio na incerteza se tinha sido bom ou não, mas de qualquer maneira é um teste para a tecnologia!